Música Salve amigos do Gran Turismo do canal Game Over Hobson P Mais um Ranking Go Noir, Ranking Go 76 E hoje poderíamos ter visto o Porsche 356 Quem sabe o Subaru Time Attack Ou ainda o Toyota 86GRMN Mas não, veio o Roadster Touring Car O Mazda Roadster TC Carro lá da época do GT5 ainda Que conseguiu fazer a passagem pra ir pro GT Sport Um feito e tanto E a música dele agora no Playstation 4 é essa Música Música É meus amigos, já que ele é um carro de um jogo mais antigo Eu resolvi puxar então o padrão ao estilo Need for Speed Underground 2 Bom, o Interlago sumiu 45 da tarde, mostrar que o carro é manual, pneu esportivo duro, sem controle de tração E apenas o ABS ligado por opção aqui do Game Over Robson B Na parte de configuração do carro, mostrar que ele está 100% em estoque como tem que ser 208 cavalos, ou seja, um pouquinho mais de 200 cavalos Ele está na metade do grupo N200, na verdade 20.5 metros com uma força de torque, 795 kg, bastante leve motor dianteiro, tração traseira E a transmissão é sequencial, assíncrona nas borboletas Ou pelo menos deveria ser, porque assim que eu entrei no jogo Eu reparei que a mão do cara está indo para a alavanca Então sim, ele poderia ter aquela alavanca sequencial bonitinha Mas eu resolvi dar uma checada para ver se ele consegue pular as marchas aí com o câmbio H E ele pula, então dá a entender é que você pode usar o câmbio H então, certo? Bom, aí eu fui dar uma pesquisada com a parte de fotografia do GT Sport Isso não é muito usual aqui no Ranking Go E eu resolvi dar uma espiadinha lá nos pedais do cara para ver E existe um terceiro pedal bem na esquerda do pé esquerdo do cara Então eu fiquei sem entender, foi nada na verdade O pedal de embreagem está ali, bonitinho Freio no meio, acelerador na direita Ainda tem um botãozinho drink aí E bom, diante disso eu resolvi levar ele para a pista então E fazer 12 voltas e a 12ª volta já é a volta definitiva do Ranking Go Usando apenas o shifter, então sem o pedal de embreagem Porque na passada de marcha aí ele não aparece o Nzinho Então o pedal de embreagem na real não funciona no Roadster TC Ele não é um carro manual Mas ele está usando o câmbio H Eu resolvi deixar o câmbio H então passando as marchas normalmente sem pisar na embreagem E isso naturalmente vai ficar anotado aí na tabela que está sendo mantida no gameover.robsonb.com.br E na fichinha técnica diz que o Elnus Roadster foi vendido na Europa como Mazda MX-5 E nos Estados Unidos como Miata Então dependendo de onde você está no mundo ele tem um desses três nomes E este é um modelo original modificado e criado pelo Gran Turismo Baseado no Mazda Elnus Roadster NA Special Package 89 Ou seja o Mazda de primeira geração E isso é tudo na ficha técnica a respeito do Roadster Touring Car Depois disso ele segue com as informações do modelo base Então aí do Elnus Roadster NA Special Package 89 como eu mencionei O MG5 foi um carro que ressuscitou a categoria de carros esportivos e giros no final do século XX Com uma carroceria leve e compacta Um motor de OHC de 4 cnz com 1.6 litros E a incorporação de elementos de carro com tração traseira Era um modelo conversível de dois lugares leve e imponente O lançamento no Japão ocorreu em setembro de 1989 Nessa época dispõe de um motor 1.6 litros tipo B6E Desenvolvendo 120 cavalos e 14 metros com gama-força de torque A ligação entre a transmissão diferencial traseira Era conseguida através de uma estrutura de motor de alumínio Criando uma sensação de transmissão mais dura A suspensão das quatro rodas era de duplo braço triangular Os freios de disco em todo o resto foi projetado sem olhar os custos O MG5 assistiu ao lançamento de diversas edições limitadas E com a Mazda atingida em 531.890 unidades no final de 1997 Este modelo estabeleceu um recorde mundial de produção de conversíveis de dois lugares E até mesmo entrou no livro de recordes do Guinness Um feito e tanto aí para o pequeno Mazdinha MX-5 Ou de Sturturing Car Carro que estava lá na época do GT5 Foi um dos primeiros carros de DLC pago a aparecer na série do GT também Minha melhor volta aí foi a décima segunda com um 54-495 Tempo relativamente bom para um carro N200 Se for parar para pensar Ele não é um carro de competição mesmo Sendo um carro de competição dentro do GT Sport Ele está classificado como N200 Tive um pouquinho de problemas em relação à questão do tempo Obviamente Que quase me levou a fazer um hot lap Já que o primeiro e o terceiro setor ficaram bem ruins E minha soma de tempos acabaria ficando em 1.54022 Contra 1.54495 da minha volta aí na décima segunda volta Agora a parte que vocês mais gostam Que eu tenho certeza É a parte de aceleração 0 a 100 0 a 200 Quem sabe 0 a 300 Por que não? E também o quarto de milho Ele sai fritando o pneu aí Vai chegar na terceira marcha Para chegar aos 100 por hora em 5.5 segundos Depois disso ele vai rumo aos 400 metros Realmente Aí a coisa vai ficar um pouco mais devagar Porque o N200 também não é dar tudo isso né O quarto de milho ele entregou em 13.6 segundos Já está na última marcha Chegando aos 200 por hora Em apenas 22.2 segundos Aí nada mal Para um carro N200 Lembrando sempre isso Um carro N200 Então ele não é exatamente tão rápido também Depois daquela acelerada Mas não é apenas isso Eu vou acelerar 10 vezes Rumo à velocidade máxima E já no finalzinho da descida da rota X Com o max da tela E a velocidade estancada Em 250 km por hora Que já é a velocidade final aí Do pequeno Mazda Rouser Touring Car Ou Rouser TC Para os mais íntimos aí Desde a época do GT5 E agora a parte que vocês mais gostam Que é a tabela do ranking goal Nosso pequeno Rouser TC Conseguiu garantir a 56ª posição Com 1.54,495 Um bom tempo em relação ao modelo base dele Que ficou na 69ª posição Com 2.08 A frente do Corvette C2 Que é N400 Do RG7 E do Imprensa E o próximo carro Começando a semana que vem É esse Ele é o primeiro Da categoria dele A dar as caras No ranking goal Então realmente É um carro especial Obviamente estou falando Um carro do grupo 1 Finalmente um carro do grupo 1 E se você gostou Já sabe Curta e compartilhe O canal Game Over Robson Valeu? Valeu! Tchau! 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 Tchau!